Atos dos Apóstolos capítulo 20 versículo 35 Diz assim a palavra Em tudo vos mostrei que trabalhando desse modo se deve ajudar os fracos recordando as palavras do Senhor Jesus que disse há mais felicidade em dar do que em receber Veja que palavra maravilhosa né porque diariamente existem gestos que podem ser facilmente realizados por todos nós como por exemplo dar um copo de água para alguém atender uma pessoa necessitada ser naturalmente simpático, simpática e tratar a todos sem distinção ser honesto, ser prestativo trabalhar para viver e não viver para trabalhar rir com gosto de uma piada ou às vezes das próprias tolices que nós fazemos né elogiar alguém, dar um conselho quando solicitado tudo isso é tão fácil e não custa nada Então veja, nesse dia procure ser uma pessoa de valor em vez de ser alguém de sucesso pense nisso e tome posse e aproveite esse instante para conversar com o Senhor para abrir o seu coração fazer a ele os seus pedidos porque ele está ao teu lado a oração é um relacionamento uma conversa, uma experiência faça isso e que nosso Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém desejo que você tenha um dia maravilhoso muito abençoado e até o nosso próximo momento de encontro com a palavra de Deus abraço e até o nosso próximo momento de encontro